Quero desejar as boas-vindas a todos os alunos matriculados no EJA, dizer o quanto é importante esse retorno que nós estamos organizando com todos os segmentos escolares e vocês fazem parte de um segmento que queremos dar uma atenção toda especial, oferecendo a oportunidade de curso de iniciação empresarial, de iniciação profissional, melhor dizendo, possibilitando que vocês tenham engajamento, que ingressem no mundo do trabalho aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e que tenham uma qualificação também que possa garantir a continuidade dos estudos no ensino médio. Vamos desenvolver atividades nesse primeiro momento não presenciais, exatamente por conta dos efeitos ainda danosos da pandemia. É impossível termos atividades presenciais, mas a metodologia que vamos utilizar irão todos se adaptar facilmente. É um formato que possibilita o autoestudo, que disciplina muito a autonomia do aluno, requer mais atenção, mais cuidado, com certeza, mas uma aprendizagem bem consequente com resultados exitosos. Sejam bem-vindos, portanto.